Existe uma legião de fãs de filmes de terror e com razão. É claro, nós temos grandes franquias que geraram rios de dinheiro e continuam produzindo filmes após filmes. Embora a quantidade de filmes aumentem, há quantidade de críticas negativas também. Mas, mas, o dinheiro continua rolando e é por isso que sempre tem. Hoje nós vamos falar dos Reis do Terror. Então se segurem, porque hoje, as 10 maiores franquias de filmes de terror de todos os tempos. A gente colocou aqui todas de menor para o maior de acordo com o sucesso financeiro, tá? Porque se a gente usasse o critério de número de filmes, seria diferente, talvez. Façam suas apostas. Qual, na sua opinião, é a melhor franquia de filmes de terror? Em 1988, surgiu Chuck. Em outras palavras, o Charles Lee Ray, um assassino em série que, depois de levar uns tiros da polícia, transfere sua alma para uma boneca. Um boneco, né? A franquia possui 7 filmes e tudo começou seguindo a risca às regras do terror, utilizando mais, assim, de terror psicológico, enquanto as sequências assumiram mais o manto do gênero slasher com um pouco mais de humor negro. O último filme foi lançado ano passado e vazou antes do lançamento do Blu-ray. Agora dizem, dizem que uma série do Chuck será produzida em breve. Eu não coloquei os números aqui porque apenas os primeiros 5 filmes possuem informação de bilheteria. Provavelmente os últimos 2 não tiveram lançamento no cinema. Com 8 filmes, quadrinhos e games, a franquia é uma das mais antigas dessa lista. O foco é o assassino Leatherface, que vem de uma família de canibais do interior do Texas. O filme original foi lançado em 1974, dirigido pelo Tobe Hooper. Foi o primeiro slasher e deu início a incontáveis filmes do gênero e de baixo orçamento. O Leatherface é um dos mais conhecidos vilões do cinema. Sua máscara é feita de pele humana. Ele tem uma para cada circunstância. Divulgado como uma história real, assim como os outros filmes do gênero, ele é na verdade influenciado por um único assassino em série, o Eddie Jane. Os 8 filmes até agora geraram um pouco mais de 251 milhões, contra um orçamento de 50 milhões. Influenciado pelo filme Psicose, do Hitchcock, o primeiro filme se chamaria The Babysitter's Murderer, ou seja, o assassino das babás. O filme conta a história do pequeno Michael Myers, que mata a irmã mais velha no Halloween. Ele é enviado para um sanatório e, depois de 15 anos, foge e começa a stalkear uma garota chamada Laurie, interpretada aqui pela então novata Jamie Lee Curtis. O primeiro filme custou apenas 300 mil dólares, rendendo 42 milhões. E até então, o filme indie de maior sucesso comercial. Filmes de terror são sempre muito baratos. Esse ano, mais um filme da franquia vai estrear com a volta da Jamie Lee Curtis, com a promessa do criador do personagem, o John Carpenter, de que será o último da franquia. O filme será uma continuação direta do primeiro filme, e trouxe o ator original do Michael de 78, o Nick Castle. A franquia atualmente contém 10 filmes, arrecadando até agora quase 400 milhões, contra um orçamento de apenas 72 no total. Sim, 10 filmes custando apenas 72 milhões. A obra-prima do Wes Craven te assustou e frustrou milhares de adolescentes. A franquia tem nove filmes e começou em 1984. Gira em torno do vilão Fred Krueger, um assassino de crianças que foi preso, mas solto porque a polícia entrou em sua casa sem um mandado de prisão. Após ser liberado, uma multidão de pais colocou fogo na casa dele. O Fred se tornou um demônio que mata adolescentes a partir de seus sonhos. O nome do personagem foi criado a partir do nome de um bully da infância do Wes Craven, e a garra dele depois que o criador observou as unhas de um gatenho. O filme foi gravado em apenas 30 dias, e o Robert Englund, que se tornaria lendário interpretando o personagem por anos a fim, se cortou com a própria luva do Fred. E ele precisava ficar 3 horas na cadeira para aplicar a maquiagem. A franquia até agora rendeu 457 milhões de dólares, com um orçamento total de 101 milhões. A franquia de filmes de terror slasher tem 12 filmes até agora. Antes que tivesse a grana para fazer o filme, antes que ele tivesse sequer uma história, o Sean Cunningham começou a divulgar e logo conseguiu financiamento. Mas ele admitiu depois que estava tentando apenas faturar com a popularidade, da época do Halloween, o Michael Myers, que estrearia na próxima sexta-feira 13. A história foca no personagem Jason Voorhees, um garoto que morreu afogado graças à negligência dos funcionários de um acampamento. Atualmente, a franquia ainda é considerada uma das mais bem-sucedidas, pela sua influência na cultura pop e sucesso financeiro. A máscara de hockey do Jason é o artefato mais reconhecido dos filmes de terror. E a gravação do primeiro filme levou apenas 28 dias. A franquia gerou mais de 400 milhões, com custo total de 80 milhões. Mais uma franquia do mestre de terror, o Wes Craven. Um ano depois da morte de sua mãe, um adolescente é aterrorizada por um assassino que usa filmes de terror como parte de um jogo sangrento. A franquia possui quatro filmes, todos dirigidos pelo Wes Craven, embora a ideia não tenha sido dele. Uma série ruim pra caramba foi produzida pela MTV recentemente e não possui ligação com os filmes. O primeiro estreou em 1996 e se tornou o maior filme slasher em termos de sucesso comercial. Os primeiros dois filmes possuem boas críticas, muito boas mesmo, sendo considerados responsáveis pela revitalização do gênero de terror, combinando os clichês dos filmes slasher com humor. Os demais filmes foram considerados justamente o contrário. Quanto mais filmes se faz de uma franquia de terror, mais ele vai ficando pior. Essa é a verdade. Mundialmente, os filmes arrecadaram mais de 600 milhões, com um custo total de apenas 119. O Pazuzu nunca foi tão famoso. Tem até uma série de TV, embora não saiba se tocam ou não nesse cara, né? A franquia conta até agora com cinco filmes e uma série. Começa com uma mãe em busca da ajuda de um padre que acredita que sua filha está possuída. O primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar de melhor filme. E dizem, dizem, que paramédicos eram chamados para os cinemas, porque o povo estava dando uns pitilas bem louco. Além disso, religiosos fanáticos estavam mandando ameaças de morte para a atriz Linda Blair. Por causa disso, a Warner manteve guarda-costas com ela durante seis meses. Depois da estreia, o filme ia sofrer um remake em 2015, mas graças ao Pazuzu isso não aconteceu. A franquia gerou um pouco mais de 661 milhões e, em contrapartida, o orçamento de todos os filmes juntos custaram apenas 103. Com cinco filmes, a história foi escrita para ser um episódio de Arquivo X. O escritor Jeffrey Reddick mudou de ideia e, com a ajuda de um amigo que trabalhava num estúdio, decidiu fazer um filme. A história gira em torno de uma pessoa que, antes de morrer, geralmente em um acidente em massa, sofre uma premonição e avisa outras pessoas. Depois, passam a tentar evitar a morte, mas, claro, são mortos um a um. No geral, as mortes são sempre muito legais, até bastante criativas. Ao passar dos anos e ao passar dos filmes, foi ficando cada vez mais manjado, né? Mas o primeiro, o primeiro e o segundo também, né? São muito bacanas. E depois do três, o negócio vai piorando. Os cinco filmes arrecadaram 665 milhões mundialmente, enquanto os custos foram de apenas 154 ao todo. A franquia de filmes que teve o filme mais barato da história, que se tornou uma série de filmes de terror gigante, possui seis filmes e um não oficial. A história gira em torno de uma família que é perseguida por um demônio. O primeiro filme custou apenas 15 mil dólares, arrecadando mundialmente quase 200 milhões. A franquia também possui um game. E do primeiro para o último, o orçamento foi aumentando, e da mesma maneira, as críticas negativas foram também. Toda a franquia já gerou quase 900 milhões de dólares no total. E custou apenas 28 milhões. E agora, o vencedor de todas as franquias de filmes de terror em termos de sucesso comercial. Senhoras e senhores, Jogos Mortais! Uma série de filmes começando com uma história bem interessante, nova e criativa. A franquia foi criada pelo James Wan e o Lil Anel, e até agora possui oito filmes. O primeiro filme estreou em 2004, e precisou de apenas 18 dias para gravarem. E deveria ir direto para home video, ou seja, DVD. Porém, os testes com o público foi tão positivo que eles decidiram lançar no cinema. O filme gira em torno do assassino John Kramer, que depois de perder o filho ainda não nascido, se distancia dos amigos e da esposa. Ele eventualmente descobre que tem câncer e tenta se suicidar. Depois de falhar, ele se redescobre e se diz renascido. Dessa maneira, começa a produzir sua primeira armadilha e teste, decidindo usar o resto de sua vida para reabilitar instantaneamente o mundo, uma pessoa de cada vez. Financeiramente, essa é a maior franquia de filmes de terror da história do cinema, com arrecadações totais no valor de 975 milhões de dólares, contra um orçamento de 77. Sim, minha gente do céu, oito filmes custando 77 milhões. Impressionante. Extra, extra, Evil Dead, A Morte do Demônio. Evil Dead tá na lista só porque eu adoro ela. Com quatro filmes, games, um musical e uma série de TV, a história gira em torno do Necronomicon, e principalmente do Ash. Após anos e anos de planejamento para novos filmes, que resultou em uma série, Ash vs Evil Dead estreou e não se ouviu mais falar dos filmes da franquia. Não de novos, pelo menos. A série já possui três temporadas e com aquele doce e velho humor negro. E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!